Uma planta nativa do cerrado brasileiro está prometendo uma revolução no tratamento do câncer. É isso mesmo. Se você ficou interessado, então vem comigo pra esse vídeo. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia. E hoje nós vamos falar sobre uma planta que era até uns tempos atrás considerada uma praga nas pastagens do Brasil. O nome é vassourinha do campo, ou mais conhecida como alecrim do campo. Tem até aquela musiquinha que a gente conhece sobre o alecrim. É, mas o alecrim não é usado como chá, não. O que acontece é que as abelhas, elas colhem uma substância muito interessante que há no alecrim do campo, que há na vassourinha, e consequentemente, com essa substância, elas produzem o chamado própolis verde. Ah, agora você situou. Provavelmente você já ouviu falar sobre o própolis verde. O própolis já vem sendo usado como produto medicinal há milênios. Foram encontrados própolis nas mumificações lá do Egito. Pois é, coisa antiga, né? Mas a descoberta do própolis verde com certeza vai revolucionar os tratamentos do câncer. Pesquisadores do Japão conseguiram isolar uma substância chamada artepelin-cê, que tem lá no alecrim. E, consequentemente, está no própolis verde. Inclusive, o Brasil tem sido exportador de própolis verde para o Japão. Ou seja, o Japão é um dos maiores importadores do própolis verde brasileiro. 80% do própolis verde brasileiro é produzido aqui em Minas Gerais. Inclusive, existem muitos agricultores que estão fazendo os seus apiários, as suas criações de abelha, plantando agora aquela planta que era considerada uma planta daninha, fazendo as suas lavouras de alecrim para dar substâncias e substrato para as abelhas colherem e produzirem o própolis verde. E o interessante é que a substância artepelin-cê, que já foi isolada no Japão, ela já está sendo usada com sucesso no tratamento do câncer. O problema é que ainda é um produto muito caro. Segundo o Globo Repórter, um grama de artepelin-cê custa o equivalente a 60 mil reais. Um grama de artepelin-cê, é claro, isoladamente. Mas o própolis verde, ele vem sendo usado no Brasil já há muito tempo. Você sabe que o própolis tradicional, ele tem muitas aplicações terapêuticas. Por exemplo, bactericida, virucida, fungicida. Ele é usado para gripes, resfriados, asma, bronquite. Tudo isso a gente já sabe que o própolis funciona muito bem. E as promessas do própolis verde são maiores ainda do que o própolis tradicional. A fitoterapia, que é a matéria que estuda as plantas medicinais, inclusive no Brasil nós temos catalogados mais de 200 plantas medicinais que são liberadas pela Anvisa para serem usadas. Algumas dessas plantas já são usadas, já estão disponíveis na farmácia de atendimento básico ao cidadão brasileiro. E mesmo assim, muitas pessoas foram enganadas, ludibriadas ao longo do tempo pela indústria farmacêutica e às vezes não dão o devido valor às plantas medicinais. Até porque é muito mais fácil você comprar uma bisnaguinha, pingar umas gotinhas e tomar um remedinho para aliviar os seus sintomas. Você pode aprender sobre plantas medicinais, sobre fitoterapia, fazendo uma faculdade de naturopatia. Essa faculdade é um curso em nível superior, que pode ser um curso com extensão universitária, ele pode ser um curso em pós-graduação, ele pode ser um curso de complementação de estudos. Para você que já tem o segundo grau, é muito interessante. Agora, não é só plantas medicinais que você vai aprender nesse curso, tá? Você vai aprender mais de 24 disciplinas ligadas a terapias naturais. Você pode dar um pontapé inicial na sua carreira na área da saúde. Se você ficou interessado em trabalhar na área da saúde, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o naturopata João Dapper, e ele vai dizer para você o que você tem que fazer para começar a sua faculdade, fazer a sua inscrição, fazer a sua matrícula e começar a faculdade de naturopatia. O curso é apenas dois anos, somente dois anos. No final de dois anos, você vai receber o seu certificado e você vai poder atuar na área da saúde como terapeuta naturopata. As aulas são totalmente online, aí da sua casa, direto do seu computador. Você vai ter aulas ao vivo, vai poder se interagir com o seu professor, com seus colegas de classe virtual, e com certeza você vai ter um aprendizado na área de terapias alternativas naturais para resolver vários problemas de saúde. Então, se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, e vai começar logo a sua faculdade de naturopatia para você se tornar um terapeuta naturopata de sucesso e com muito conhecimento. Mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum. Faça feliz e emocione quem você ama! Link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal, tá bom? Tchau! 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 Tchau!